Olá, espectador! Mais uma vez estamos iniciando o nosso programa Intervenção em Saúde realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Rafael Oliveira. Ele é cirurgião oncológico, formado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, fez residência em cirurgia geral pelo Hospital Santa Casa, aqui de Campo Grande, tem residência em cirurgia oncológica pelo Hospital Araújo Jorge de Goiânia e atual presidente da Sociedade de Cirurgia Oncológica do Mato Grosso do Sul. É um prazer ter aqui o nosso programa, Rafael. Obrigado por ter acertado o nosso convite. Prazer é todo meu, doutora. E nós vamos falar um pouquinho sobre um câncer que é super incidioso na população feminina que é um câncer de mama. Sim. Explica um pouquinho pra nós o que é essa patologia, por favor. Bom, o câncer de mama, ele é, no mundo, excetuando os cânceres de pele e não melanoma, é o tumor maligno mais frequente na mulher. A estatística mundial fala em 25% de todos os tumores malignos. No Brasil, esse número chega a 29% dos tumores malignos de mama. Uma doença bastante incidente em torno, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, previu para o ano passado em torno de 60 mil casos novos. E aconteceu mesmo? E aconteceu. Deu 59 mil e alguma coisa. Sim. Com em torno de 15 a 17 mil óbitos pela doença. Nossa, isso é bastante. Chega a ser o quê? 30%? Exatamente. Então, assim, é uma doença bastante insidiosa, principalmente na mulher, lógico. A gente não pode esquecer que o homem também pode ter câncer de mama, mas numa porcentagem de 1 a 2%. O grosso realmente é a mulher. E realmente a prevenção, a gente vai falar disso mais pra frente, é a chave do sucesso do tratamento. E assim, a gente ainda preocupa muito porque o que mais se fala é a prevenção do câncer de mama. Sim. Até pela sua frequência tão importante. Sim, lógico. Mas a gente ainda vê que a pessoa, a mulher, ela não se palpa, ela não vai ao seu ginecologista fazer o controle, né? É uma coisa muito difícil. Incrível ainda hoje em dia, né? Me diz uma coisa, Rafael. Qual que é a faixa etária que normalmente incide o câncer de mama na mulher? É. O fator de risco, talvez, principal é a idade, né? Obviamente, quanto mais velha a paciente, maior a chance dela desenvolver o câncer de mama. Existem outros fatores implicados aí, relacionados principalmente à exposição hormonal. Então, aquela paciente que menstruou precocemente e entrou na menopausa mais tardiamente, que foi exposta a uma ação hormonal maior, ela tem uma chance maior. Que fizeram uso de anticoncepcional também durante muito tempo, que reduziram o período de amamentação. Então, isso são fatores que influenciam na ocorrência. Não são causadoras efetivamente do tumor, mas influenciam diretamente na sua ocorrência. Uma grande etiologia do câncer de mama é a genética? Não. Na verdade, não. Isso é até uma coisa que gera um pouco de confusão em oncologia, né? Certo. Acreditar que o fator genético é o mais frequente. Não. Lógico que o fator genético é importante, mas no câncer de mama, por exemplo, em torno de 15 a 20% dos casos são... Tem história familiar de câncer de mama. Tem um fator genético ligado. Mas os outros, esse outro grupo maior, 80% são esporádicos realmente. E nesse contexto que eu disse de dar a disposição hormonal, essa coisa toda. Você acabou de comentar que a amamentação protege. 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 A amamentação, enquanto a paciente está amamentando, ela tem alterações da questão hormonal, diminuindo a incidência de alguns hormônios diretamente relacionados ao crescimento, ao turnover celular do câncer de mama, que fazem com que a mulher se proteja enquanto amamenta. E me diz uma coisa, como é que funciona aquela questão do autotoque? Como que a mulher pode, ela pode identificar que alguma coisa está errada na mama dela? Sim. Explica pra nós. Porque o que é o câncer de mama? Como que é feito o diagnóstico? É um tumor, um nódulo na mama, que ele aparece ali. O autoexame, ele não é uma ferramenta oficial de diagnóstico, mas ele funciona muito bem como rastreamento. Como triagem, né? Como triagem. Então, a mulher que tenha o hábito de se conhecer, de se tocar, de se autoexaminar, como o próprio nome diz, tem uma maior chance de fazer um diagnóstico, não um diagnóstico, mas uma... Surpreender alguma coisa que possa estar iniciando ali, que normalmente, às vezes, não é nada, mas que desperta aí uma investigação maior. O que que ela vai palpar? Ela vai palpar alguma... um nódulo, uma bolinha? Exatamente. Um tecido mais firme? O que que ela consegue palpar? O tecido mamário, ele é um tecido denso. Então, a gente tem que pensar também que a maioria das alterações da mama nodulares ou císticas, elas são benignas. A gente pode achar que tudo que tem na mama aumentado é câncer, mas o que que ela tem que prestar atenção? Nódulos endurecidos, fixos, ou seja, aquele que mexe, mexe a mama inteira, não mexe só o nódulo, quer dizer, é um nódulo que tá fixo. E que não muda conforme o ciclo menstrual. Exatamente. Então, isso é uma informação importante. É aquele nódulo que permanece com as mesmas características, independente do período do mês da mulher. Ela palpou no mês, o outro mês ela já não palpou, mas pronto, tinha a ver com o quadro... Já fala muito mais a favor de não ser nada. Não consigo, é, certo. E uma coisa que é importante a gente ressaltar, que gera muita confusão, é a grande maioria dos cânceres de mama, eles não doem. Então, a paciente às vezes chega, doutora, eu tô com um nódulo aqui que tá doendo, isso aí eu já me deixo ficar mais tranquilo. Tranquilo. Lógico, até 10% não, pode ser um câncer, mas normalmente é indolor. Fixo, bordas irregulares, indolor. E depois que ela, digamos, ela achou alguma coisa na mama, ela vai procurar um posto de saúde, né, não fala da rede pública, né, que é o mais comum. Se o suplementar é mais organizado, é só ligar, marcar, né, pro ginecologista, que é o médico, que você vai, ou o mastologista, né, que vai te atender, e ele vai examinar. Depois do exame, o que que vem depois? Vem a consulta e depois? Que tipo de triagem, de exame eles fazem? Exatamente. Então, assim, a gente tem que dividir em dois grupos. Aquela paciente que procura o atendimento do sistema único, que não tem nada, tá ali só pra rastrear, esse grupo, o Ministério da Saúde preconiza que a mamografia, que é o exame de triagem, ele deve ser feito a partir dos 50 anos. Isso o Ministério da Saúde preconiza. Aquele outro grupo das pacientes que tem alguma alteração palpável, que palpou e ela vai procurar o atendimento, ela vai ser examinada pelo colega que vai estar lá e o colega vai ter que ter a sensibilidade de entender que aquilo ali pode ser uma situação que possa se tornar um câncer de mama e solicitar os exames que devem ser solicitados. No caso da paciente jovem, ultrassom de mama, né, no caso da paciente mais velha, mamografia. A gente tem disponível aí na rede lugares que podem fazer isso. Isso normalmente não demora. O câncer de mama, até pela sua incidência, tem uma atenção até especial do Ministério da Saúde. Então, são exames que não demoram pra fazer essa triagem mais de forma mais específica. E uma vez que é feito o diagnóstico, uma imagem que suspeita, né, na mamografia, ou até no ultrassom, que tem uma imagem suspeita de um câncer ou de uma imagem tumoral, como é que eu caminha? Ele vai encaminhar pro CISREG pra onde? Já pro cirurgião oncológica ou pra onde? Como é que faz? Normalmente, o colega que tá lá na unidade básica que fez esse atendimento, ele pode solicitar, ele pegou o exame, viu, que tem uma alteração compatível com uma suspeita elevada. Ele solicita uma biópsia ou ele pode solicitar também a avaliação do especialista. No caso da rede, a gente tem ou o mastologista, ou nós da cirurgia oncológica. Ou a oncologia. A oncologia clínica, ela também a recebe esses pacientes, mas quando eles percebem que é algum paciente que vai precisar de uma biópsia, algum procedimento, ou cirurgião oncológica ou mastologista. Na rede, em relação à mastologia, eu não sei, mas a rede de cirurgia oncológica tá bem assistida. Tá bem assistida. E chega rápido, porque assim, a oncologia é uma emergência, né, Rafael? Não dá pra ficar esperando um ano, dois anos na fila, né? Exatamente. A gente tem um questionamento, isso já foi até pauta com a Secretaria de Saúde, que os pacientes que têm biópsia pronta, ou seja, com o diagnóstico, esses pacientes, eles chegam até nós rápido, numa semana, depois de ter dado entrada na unidade básica, ele tá com a gente, o paciente. O paciente que tem um diagnóstico inferido, que não tem o diagnóstico histológico, ou seja, não foi visto a lâmina com o diagnóstico de câncer, esse tem um pouquinho mais de dificuldade. Entendi. Isso aí é muito influenciado por quem avalia esses encaminhamentos e ter a percepção, ou a sensibilidade de ver ou não. Isso aqui, apesar de não ter uma biópsia, né, uma paciente de 60 anos, que tem um nódulo endurecido de 3 centímetros, com uma classificação pela mamografia de alta suspeição, essa paciente tem que ir pro especialista. Entendi. E me diz uma coisa, e sempre o câncer de mama, ele é cirúrgico? Tem sempre que fazer retirada de um pedaço da mama, da mama inteira? Como é que funciona isso? Funciona assim, a gente tem que dividir o câncer de mama em dois grupos. O grupo da doença localizada, ou seja, aquela doença que tá só na mama, no máximo tem alguns gânglios na axila que precisam ser observados, e aquele outro grupo das pacientes diagnosticada de forma tardia, ou seja, tem um tumor na mão, mas já tem metástases no pulmão, metástases no fígado, metástase óssea. Que às vezes é onde dá sintoma, né? Exatamente. É que vai descobrir o câncer de mama. Então, assim, essas pacientes já avançadas, elas não se beneficiam inicialmente de cirurgia, né? Entendi. Elas vão pra um tratamento já, que a gente classifica como um tratamento paliativo, ou vai fazer quimioterapia com hormônio, só hormônio, enfim. Aquele grupo, que é o que a gente espera receber das pacientes com diagnóstico de doença localizada, essas sim, elas se beneficiam grandemente. O tratamento curativo é com cirurgia, não existe nenhum tratamento pra doença localizada com intuito de cura que não seja com cirurgia. Se a cirurgia vai ser antes ou depois de algum tipo de tratamento, às vezes a paciente faz, por exemplo, quimioterapia antes de operar, uma coisa que a gente chama de neoadjuvância. Pra poder diminuir o tumor? Pra poder diminuir e a gente opera em seguida. Mas sempre o tratamento cirúrgico, ele vai estar em algum momento da terapêutica dessa paciente. Entendi. Nunca é só quimioterapia? Só nesse contexto de pacientes paliativos. E tem, assim, uns tipos de câncer, porque eles variam muito, né? O tipo histológico é o que, na verdade, determina todas essas condutas, né? Sim, exatamente. Temos muito agressivos, né, Rafael? A gente escutei falar de várias mulheres que morreram seis meses, um ano depois do diagnóstico, né? Isso é uma coisa que está muito discutida ultimamente na oncologia, que é a questão da personalização do tratamento. Então, antigamente, há 20 anos atrás, toda paciente com câncer de mama, ela era tratada da mesma forma. Porque não se conhecia questões moleculares da doença, questões genéticas. Mas hoje, não. A mesma doença, ela é enfrentada de forma diferente a depender do perfil genético molecular que essa doença se manifesta nas diferentes pacientes. Quer dizer que, além da investigação da imagem, você pede um exame de laboratório para poder verificar essa questão molecular? Exatamente. Quando a gente tem a biópsia, o paciente vem e câncer de mama é biópsia. A gente faz alguns estudos dessa biópsia para saber se é uma doença, se é um câncer de mama atrelado à expressão de hormônio, de receptores hormonais. Se é uma paciente que não, que não expressa esses receptores, que é uma paciente, teoricamente, com tumor mais agressivo. Então, tudo isso é analisado. Quando não existia isso, todas eram tratadas iguais, com a mesma droga. E aquelas que não respondiam, que não sabiam porquê, era exatamente por isso. Hoje está muito avançada a tecnologia, a disponibilidade de drogas para o tratamento do câncer de mama. E, assim, a porcentagem, você me falou que é uns 30% que acaba falecendo de câncer de mama. O restante era cura? Cura, com certeza. Então, uma excelência boa, 70%, né? Então, assim, esse número que eu disse, em torno de 16, 17 mil mortos pela doença, é no escopo geral da prevalência. Não na incidência, não dessas 60 mil que foram diagnosticadas no ano, não é que 15 mil vão morrer. Mas, assim, a chave do tratamento, do sucesso do tratamento, é o diagnóstico precoce. Isso não é só para mama. Para pâncreas, para estômago, para tudo. Então, o diagnóstico precoce, atrelado a um tratamento com o especialista, com quem conhece a doença, eleva aí a chance de cura a índices muito interessantes, muito bons. Olha, muito interessante e, principalmente, orientar o nosso público, né? Sim. A mulher, o homem também, né? Porque o homem pode fazer câncer de mama, embora seja mais raro mesmo, porque é bem menor, né? A mama do homem. Mas, principalmente, que a mulher, realmente, ela tem que fazer a prevenção, ela tem que ir no seu ginecologista. Eu até falo que a geração mais jovem, eu acho que eles vão mais ao médico. As senhorinhas, né? Mais antigas, essas têm mais resistência, mesmo porque ainda tem aquela coisa, né? Do homem, papá, né? Exatamente. Do pudor, né? Do pudor. É uma coisa muito complicada, mas faz muita diferença, né, Rafael? Faz bastante. Então, assim, a gente vê isso no dia a dia. As pacientes que chegam com um diagnóstico precoce, foram bem conduzidas pelos colegas que abordam, normalmente, inicialmente, que é o ginecologista, o clínico, e que chegam com um diagnóstico precoce, assim, as chances de tratamento efetivo e de cura são enormes. É muito bom. Olha, adorei. Muito obrigada por ter participado do nosso programa. Obrigado pelo convite. De ter orientado as nossas mulheres, né? As nossas espectadoras, que não tem que ter medo, não. Não tem que ter vergonha, tem que ir todo ano no seu médico, pra poder fazer o seu preventivo, fazer sua palpação de mama. Palpe você que tem que cuidar da sua saúde. E, por favor, mande o tema que quer ouvir aqui em nosso programa, mandando e-mail para amms.tv.net. Obrigada. O que é 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 o que E aí